Essa é pra bater nos faredos, menino Vai tocar na parede da mochada, viu meu parceiro Vem comigo, vem comigo assim, ó Vai, vai Logo eu chego no barraco, o vento já deu atado É hoje que eu nem acabo no bumbum dessa pirralha Putaria com o passinho, vai Vou mostrar aí como se faz O outro não salva-se nada Soca, 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 socaçada Senta aqui que toma mara Soca, soca, socaçada Senta aqui que toma mara Soca, 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 socaçada Senta, senta, senta Soca, menino, vai O soca só que é essa engraçada Chamou! O soca só que é essa engraçada Senta aqui que toma vara O soca só que é essa engraçada Olha. Olha a putaria vai O soca só que é essa engraçada Senta aqui que toma vara O soca só que é essa engraçada Bora o meu parceiro Vamos divulgar a sóis Olha a putaria rolando Solta aê menino Alô, Wesley C10 Divulga em nós Vai O nórdão chega no barraco, vê que já deu ataro É hoje que eu me acabo no bebê dessa pirralha Putaria com paciência, vai Eu gosto da regra, você faz uma trans alucinada Saca, saca, sacaçada, senta aqui que toma rara Olha a fuleiragem e vem, o soca, soca nessa desgraçada Chamou, o soca, soca nessa desgraçada Senta aqui que toma rara, soca, soca nessa desgraçada Senta aqui que toma rara, soca, soca Olha a fuleiragem e vai tocar no paredão Dudou no paredão, vai O soca, soca nessa desgraçada, soca, soca Vai, vai, senta, senta, senta aqui que toma Vai, vai, chamou Olha a putaria rolando solta aí menino Agora meu parceiro Jaime Tecas O voizinho viu, é um parceiro de rogações E que vem no rinho, vai O Sebastião pega do menino Essa é a minha pisada, minha poseira Vai, vai Olha a música nova pra baixo Nosso coração já menino Vai gravando meu parceiro Wesley Cebete Milagres Vem comigo, vem Chama Essa é a minha pisada, minha poseira Tô com o velho, meu parceiro Jaime Tecas Pode arrumar as malas E vir morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os planos Já imaginei a gente No lugar sem sob medidas Com uma minicópia sua e outra minha Vem, 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 vem Que eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também O coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, 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 vem Que eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também Meu coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, 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 vem Olha o menino aí Pode arrumar as malas Que vim, vem, 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 vem Pra gente dividir a cama e os planos Já imaginei a gente No lugar sem sob medida Com uma minicópia sua e outra minha E o jardim do amor Pra gente cuidar Vem, 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 vem Que eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também Meu coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, 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 vem Que eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também Meu coração já tá dizendo amém Dizendo amém Olha a música da rua do papai Essa vai tocar na minha parede debochada Olha meu parceiro, meu paredão Tô tudo bem na estradinha, viu Isso é minha pisadinha fozeira Que eu tô fazendo divulgações Vai Olha o repertório mais de história do Carini Vem Chamou Isso é minha pisadinha fozeira A banda dos faredões aí meninos Vem comigo assim ó E atenção mulher Eu sei que tu gosta Então vem praticar a minha brincadeira Nova, adolescente de cumbum Sei que tu vai gostar Ou preste atenção no meu swing Eu vou soltar E atenção mulher Sei que você gosta Então vem praticar a minha brincadeira Nova, adolescente de cumbum Sei que tu vai gostar Ou preste atenção no meu swing Assim Aduleta, aduleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Aduleta, aduleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Aduleta, aduleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Aduleta, aduleta E atenção mulher, sei que você gosta Então vem praticar a minha brincadeira nova Adoleta de bumbum, sei que tu vai gostar Preste atenção no meu swing, eu vou soltar E atenção mulher, sei que você gosta Então vem praticar a minha brincadeira nova Adoleta de bumbum, sei que tu vai gostar Preste atenção no meu swing assim Adoleta, adoleta, desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Adoleta, adoleta, desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Adoleta, adoleta, desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Adoleta, adoleta, desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Vai, 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 chamou Olha meu parceiro do Lugasóis, olha meu parceiro Leandro Brasileiro Com o estourado aí Olha minha equipe, vai de Valderino, não sabe a mim de novo Olha o rap, olha o papai, chega aqui com força Olha a putaria do Lugasóis, é pra bater nos paredões Para o parceiro Leandro Brasileiro, não sabe a mim? Bora o Emerson Bezerra, chamou! Essa vai jogar no barrilhão dos primos, um parceiro de uma porfada Eu quero ver tu balançar, eu quero ver tu se liga A nó rodassa na galera, todo mundo vai olhar Eu quero ver tu balançar A macharada quer a mulherada em posse Eu quero ver tu balançando na dançada A macharada quer a mulherada em posse Eu quero ver tu balançando na dança Bota, 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 vai Bota, 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 bota Bota, 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 chama aí, vai Bota, 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 bota Bota, 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 bota Olha a fera de mim aí, vai Bota, 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 bota Chamou! Vou chamar aqui agora o meu parceiro Matheus Cantu pra fazer isso comigo Chega pra cá menino Eu quero ver tu balançando Quero ver tu enganando a rotação da galera Todo mundo vai Quero ver tu balançando Quero ver tu enganando a rotação da galera Todo mundo vai A macharada quer A mulherada gosta Quero ver tu dançando na dança Não bota, bota A macharada quer A mulherada gosta Quero ver tu dançando na dança Bota, 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 bota Bota, 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 bota E a novinha tá louca pra subir no paredão E ela bate pra bunda, descendo até o chão Essa novinha tá louca pra subir no paredão E ela bate pra bunda, descendo até o chão Com uma bunda no paredão Ela desce até o chão Solta a cara pra glória se�lomiga aqui Ela desce até o chão Com uma bunda no paredão Vai descendo até o chão Joga, joga na pegada do papai Mara, mora no véu A celebridade do carinho chegou E a novinha tá louca pra subir no paredão E ela bate pra bunda, descendo até o chão Essa novinha tá louca pra subir no paredão E ela bate pra bunda, descendo até o chão Ela desce até o chão Vamos apurar no paredão Ela desce até o chão Só cantando os melhores quem come E ela desce até o chão Vamos apurar no paredão Ela desce até o chão Joga na pegada vai Chamou! Agora se sinto mais A novinha tá louca pra subir no paredão Vai! Vem comigo, vem comigo assim, ó Chamou! Meu parceiro que você fez Tá na Serra do Sonho, vem comigo assim, ó É um viciado em putaria, ela quer namorar comigo Calma, bebê, eu não quero um compromisso Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela É um viciado em putaria, ela quer namorar comigo Calma, bebê, eu não quero um compromisso Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela Seu vim da vida, a culpa é sua, não é minha Foi você que jogou na peteca Ou já fiquei sabendo, eu vou contar com as suas amigas Que você comeu na minha checa Seu vim da vida, a culpa é sua, não é minha Ou foi você que jogou na peteca Ou já fiquei sabendo, eu vou contar com as suas amigas Seu vim da vida, a culpa é sua, não é minha Toma, 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 toma na peteca Toma, 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 toma Toma na peteca, toma, 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 toma Toma na peteca, toma, toma Olha a bolera aí, não vendei Vai, chamou Alô, meu parceiro Nós tamo chegando aí, viu Vai, alô, minha galera, mas saia, bebeira Alô, meu cintinho, alô, minha missão nova Olha a amizade do povo, eles choraram no Caribe Vem, vem É viciado em putaria, ela quer namorar comigo Calma, bebê, eu não quero compromisso Depois que perdeu cabaço, olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu cabaço, olha o que ela Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo Calma, bebê, eu não quero compromisso Depois que perdeu cabaço, olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu cabaço, olha o que ela Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você que jogou na peteca Ou já fiquei sabendo, eu vou contar pra suas amigas Que o Gordin comeu a sua checa Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha Ou foi você que jogou na peteca Ou já fiquei sabendo, eu vou contar pra suas amigas Que o Gordin comeu a sua checa, sim, amém Toma, 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 toma na peteca Toma, toma, olha a fuleira de mina aí Toma, 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 toma na peteca É pra bater nos varidões, vai Vai, toma, 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 toma na peteca Toma, 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 toma na peteca Toma, 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 toma na peteca O nome do Fera é meu parceiro Jaime Tecas, vai, chamou Alô, parceiro, é Caetano Joga na peteca, menino Vem, vem Olha os reis para nós Bora, galico, mozeiro Olha o meu parceiro, é Leandro Grito Olha o papai, chegou, viu? Galera, mas o bate o sol não, vem Eu acho que não Cidade não é ambiente, tava aqui no não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Deixei meu cachorro de nome dourado É a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome do mal Eu laço no esporte, meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente, tava aqui no não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Ou saudade da fazenda e rodagem e viola Ou faz esporte, os amigos, bateu Saudade da minha antiga viola E do boiciano que meu pai me deu Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de coração Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Vai Chamou Eu não aceito, não Deixei meu cachorro de nome dourado É a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome do mal Eu laço no esporte, meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente, tava aqui no não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Ou saudade da fazenda e rodagem e viola Eu faz esporte, os amigos, bateu Saudade da minha antiga viola E do boiciano que meu pai me deu Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de coração Eu acho que não Deixei meu cavalo de nome, eu amava Pra lhe dar atenção Vai Vai, eu sou ele, dá minha pisada, minha força, ira aí Para meu parceiro, me torna pega de chosa Tamo junto, menino Falou meu parceiro, é do brito Escuta essa, menino Essa vai tocar na parede de bojada Meu parceiro, tamo meu parceiro, não Vem, vem Olha, eu sou o índio do papai Bora meu parceiro, prende cerveja e brava de chosa Escuta assim, ó Ela pediu um forte abraço, deu um forte pra dar sorte Depois me pediu um beijo, quando viu meu malote Tinha uma loira e uma morena, disputando quem me ganha Meu turma na escolazinha, gosto mais do que lasanha Botei ela parar, não saia do empate Batei espaço pra todas, dentro do meu guia Eu vou tacar o peru nas ruas Relaxa, relaxa Vem cola de M no rei de mundo, encaixa, encaixa Encaixa, 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 encaixa Vem No rei de mundo, encaixa, encaixa Encaixa, encaixa, encaixa Vai Vem no rei de mundo, encaixa, encaixa Encaixa, 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 encaixa Joga na pegada do papai Vai Vai gravando as leis de leis Com o garotinho das qualidades Vem Para meu parceiro Johnny Para entrar o trovão azul aí Para meu parceiro Filho Luiz Filho do pancadão Estoura aí assim ó Ela pediu um forte abraço Teu forte pra dar sorte Depois me pediu um beijo Quando eu vi o meu malote Tinha uma loura e uma morena Disfrutando quem me ganha Eu tomando a escolazinha Gosto mais do que lasanha Batei ela parar, não saia do empate Batei espaço pra todas Dentro do meu guia Eu vou tacar o peru nas ruas Relaxa, relaxa Vem cola de M no rei de mundo, encaixa, encaixa Encaixa, encaixa, encaixa Vai, no rei de mundo, encaixa, encaixa Relaxa, relaxa, relaxa Vai Vem no rei de mundo, encaixa, encaixa Encaixa, encaixa, encaixa No rei de mundo, encaixa, encaixa Encaixa, encaixa, encaixa Vai Vem no rei de mundo Chama Bora meu parceiro Carro do balaço de goelar Nós estamos chegando, viu Meu parceiro Adilson Folhados Espaço Varanas Vem Chama meu parceiro Jair Olha Mostrando a ropa pra gerar os corações Aí menino Vem, vem Chamou Bora maiara Escuta essa menina Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar E superar não quer dizer que eu esqueci Vou no topo da minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se invadir na rua Ou por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser, sopro a amizade Sem muita intimidade Sem muita intimidade E é só oi, tchau E é só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal E é só oi, tchau E é só oi, tchau Sem contato corporal Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar E superar não quer dizer que eu esqueci Quando eu confundo a minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se invadir na rua Ou por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser, sopro a amizade Sem muita intimidade E é só oi, tchau E é só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal E é só oi, tchau E é só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Vai Essa vai tocar no rosto do baiô, menino Tá no rosto e pra ele, papai Nós estamos chegando Alô meu parceiro, meu dono do Parinão Que história é essa da estrada, menino? É sucesso, é sucesso Vem comigo assim, ó Segundo a rotineira, tu já sabe como é Estresse do trabalho, topo o João com a mulher E conta pra pagar E prova pra estudar O estresse bateu A semana passou E olha quem apareceu Com minha filha E bora toma uma É sexta-feira, é dia de ficar louco E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira E bora toma uma É sexta-feira, é dia de ficar louco E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira, vai E bora toma uma É sexta-feira, é dia de ficar louco E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira, vai E bora toma uma É sexta-feira, é dia de ficar louco E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira, vem Alô meu parceiro, vou fazer filho Pra caça no paredão, nós irmãos meninos Vem Olha o swing do papai Quica no talentinho, o quebra de ladinho O flexiona a poupa, o som desse solinho Fica no talentinho, o quebra de ladinho O flexiona a poupa, o som desse solinho Fica no talentinho, o quebra de ladinho O flexiona a poupa, o som desse solinho Fica no talentinho, o quebra de ladinho O flexiona a poupa, o flexiona e vai Olha o solinho mais descarado, meu caridinho Alô meu parceiro Romário Vai tocar no gol, molandinho, menino A sovinha da gaiola, estou toda embraçada Fica toda perna, tem que botar palha quebrada O palha já tá cedo, eu já tô bem feliz A fregadeira do momento vai comigo assim Fica no talentinho, o quebra de ladinho Conflexiona por roubar o som desse solinho Fica no talentinho, o quebra de ladinho Conflexiona por roubar o som desse solinho Fica no talentinho, o quebra de ladinho Conflexiona por roubar o som desse solinho Fica no talentinho, o quebra de ladinho Conflexiona, flexiona, vai Chabô! Bora o Jéssica, elei Bora o Eduardo Oi Jani, elei Olha o menino dos paredões aí Bora meu parceiro Adilson, folhados A sovinha da gaiola, estou toda embraçada Fica toda perna, tem que botar palha quebrada O palha já tá cedo, eu já tô bem feliz A fregadeira do momento vai comigo assim Fica no talentinho, o quebra de ladinho Conflexiona por roubar o som desse solinho Fica no talentinho, o quebra de ladinho Conflexiona por roubar o som desse solinho Fica no talentinho, o quebra de ladinho Conflexiona por roubar o som desse solinho Fica no talentinho, o quebra de ladinho Conflexiona, flexiona, vai Wesley, cêsês! Chamou! Vai! Alô meu parceiro Gabriel do Paridão Lá no meu sítio Parreiros, menino Então nós vamos aí, vai, vai Música 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 Música